O governador José Sartori assinou nesta quinta-feira decreto que regulamenta a nova lei de inspeção dos produtos de origem animal. A decisão foi elogiada, definida como marco de modernização. É resultado de diálogo com entidades do setor. A assinatura do decreto agora nos abre a possibilidade de nós avançarmos no que a lei já estabeleceu, que é o processo de credenciamento e habilitação de médicos veterinários para prestar o serviço de inspeção. Essa é a grande mudança. Nós estaremos abrindo e modernizando os serviços, possibilitando a inserção de médicos veterinários privados, que estão formados, qualificados e que hoje eles não têm como contribuir com o sistema por não estar dentro do serviço público. Com essa mudança, que já existe em outros estados, em diversos países, nós estaremos suprindo uma demanda que hoje está represada de empresas que querem ampliar a sua produção, de empresas que querem iniciar as suas atividades, e que o Estado, por não ter servidores disponíveis, hoje acaba negando essas solicitações. A fiscalização continua sendo exclusiva do Estado. A população, o importante é a maior qualidade dos produtos de origem animal. O papel do Conselho, nesse sentido, é garantir, então, que os veterinários façam a sua parte, e os veterinários sejam plenamente capacitados. O Conselho fará a capacitação e treinamento dos profissionais. A Secretaria da Agricultura, a Auditagem.